Abertura Dois por um. É, três abatidos. Dois por um. Baixa dupla. Zona B neutralizada. Zona B. Zona A perdida. Baixa dupla. Três oponentes abatidos. Magnífico. Zona B. Zona B neutralizada. Zona A neutralizada. Zona A. Deixe que eles queimem na sua luz. O inimigo capturou a Zona C. Zona B neutralizada. 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 Zona A perdida O inimigo capturou Zona C perdida Zona B perdida Zona A segura Zona B neutralizada Zona A perdida Zona B perdida O inimigo capturou A Zona B Zona C perdida O inimigo capturou A Zona C Você tem munição pesada Zona A segura Zona A segura E neutralizada Perdeu a liderança O inimigo capturou A Zona A O inimigo capturou A Zona B Eles pegaram Com todas Guardiões O inimigo capturou A Zona A O inimigo controla Todas as zonas Zona C neutralizada Baixa dupla Zona B perdida Restam cinco minutos O inimigo capturou A Zona A Você tem que controlar A Zona A Zona A neutralizada Zona A segura A Zona A Zona C neutralizada Zona B perdida Zona C segura O inimigo capturou A Zona B Zona A O que é isso? Zona A, segura O inimigo capturou a zona C 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 Zona B, segura Baixa dupla Três oponentes abatidos Obteve a liderança Acabem com eles Só resta um minuto